Mais de três anos desde o início da pandemia de covid-19. A doença abalou o mundo e gerou muitos impactos negativos na economia. É que o cenário da crise sanitária gerou incertezas, o que faz com que a economia recue. De lá pra cá, os números têm melhorado tanto a nível estadual quanto nacionalmente. Os dados fazem parte do indicador de atividade econômica, elaborado pela Federação da Indústria do Comércio. O segmento da construção saiu na frente. Avançou 61% na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e o último de 2019. Já o de transformação cresceu 4,7% no mesmo período. Nós temos o setor de rochas, de não minerais, celulose, que também teve um excelente resultado em 2022. Mas temos também a parte de alimentos, de bebidas, toda a parte de diversidade que a gente vem atrelada ao setor de alimentos e bebidas, no caso. Principalmente com o potencial de exportação. Então, é uma combinação de diversas fontes, diferente do que a gente tem de tradicional, conhecido no Estado do Espírito Santo como indústria. A gente tem a parte da indústria extrativa, mas essa indústria que diversifica muito a nossa economia, ela é fundamental a gente acompanhar ela com essa capacidade de desempenho. Apesar do período conturbado, a indústria se mantém forte. Prova disso é que o setor teve um aumento no número de empregados. Mesmo com uma retração, aparentemente em 2022, no último trimestre, a gente retomando esse crescimento, a gente não teve perda de garantia de manutenção de empregos. Inclusive, um leve crescimento olhando para o setor de indústria de transformação. Então, a indústria, com todas as oscilações que a gente vê, vem vindo, acompanhando naturalmente, porque o Estado tem impacto. A gente vê um setor que dá uma garantia de forma consistente na manutenção dos empregos. A economia do Espírito Santo superou em mais de 10% o patamar pré-pandemia, ficando 6,4% acima da média nacional, se comparado com o último trimestre de 2019. O destaque por aqui é para o setor de comércios e serviços, sendo esse o setor que mais cresceu nesse período. O setor de serviços, ele vem numa trajetória de crescimento, muito explicado pela própria retomada de todas as atividades, pois é um período mais crítico ali de pandemia. E a gente consegue ver também que algumas, vamos dizer assim, políticas públicas acabaram influenciando esse crescimento. Então, a gente teve no início desse ano a manutenção ali, vamos dizer, de políticas de distribuição de renda, que é o Bolsa Família. Em alguns casos, até aumentou esse ticket médio ali. A gente tem também o fato da renda média do trabalhador, a gente consegue observar isso pelos dados de mercado de trabalho, está aumentando ali, então isso também acaba contribuindo para esse setor que acaba estando na ponta, no consumo final ali. Em contrapartida, o setor da agropecuária retraiu 6,6%. Importante para o Espírito Santo, o café neste ano teve uma safra menor, o que fez encolher o setor. E aqui a gente tem motivos muito claros para isso. Aqui no estado, boa parte desse setor é explicado pela lavoura de café, ela tem uma participação muito grande dentro da agropecuária, e a lavoura de café tem uma especificidade que é como se ela mudasse seu nível de produtividade de um ano para o outro. Então, ano passado, a gente passou por um ano que a gente chama de bienalidade positiva, que é como se os pés de café fossem mais produtivos que a média. E esse ano a gente está num ano que a gente chama de bienalidade negativa. Então, é esperado, já é esperada essa redução, e o que a gente vem conferindo nesse primeiro trimestre foi de fato o impacto desse setor dentro da agropecuária. Na produção de aves e ovos, o Espírito Santo também viu um desaceleramento, como consequência dos altos custos de produção. A alta dos custos é explicada por vários motivos. Com a pandemia, e em especial com a guerra da Ucrânia, a gente passou por momentos importantes de mudança de preço, por exemplo, dentro da frente de fertilizantes, que acabou sendo um produto que entrou em escassez, dado que boa parte dos fertilizantes, ou quase a totalidade dos nossos fertilizantes, são exportados. A gente tem uma questão de quando o dólar está muito alto, esses produtos importados acabam ficando mais caros. Tem uma questão de mão de obra. Então, são diversos fatores que acabam influenciando. E se a gente olhar dos resquícios de 2022, a gente também teve questões com safras ali de milho, que acabam sendo subsídio para a ração dos animais. Então, realmente é um setor que vem encarando custos um pouco elevados na sua produção. De acordo com o economista, para que o Espírito Santo continue a crescer, é importante que investimentos em infraestrutura continuem sendo feitos. Quanto melhor a infraestrutura, melhor todos os setores vão performar. O Espírito Santo tem uma característica interessante, que é ter vários modais de infraestrutura aqui dentro. Então, a gente tem aeroportos, a gente tem portos. É um Estado que tem uma localização privilegiada, que tem consciência, vamos dizer assim, do seu potencial em infraestrutura, e que trabalhando de forma, vamos dizer assim, adequada em todas essas frentes, tende a proporcionar um ambiente que atraia investimentos para o Estado e que possibilite um desenvolvimento econômico expressivo.